Música Ai, tá com uma delícia o almoço, gente, muito obrigada, viu? Adorei esse negocinho verde, Patrícia, é muito gostoso Mas é que bom que vocês conseguiram vir hoje, né? Tá, imagina, a gente tinha que trazer nosso convite de casamento pessoalmente, né amor? É, vai ser uma honra ter vocês como padrinhos Nossa, obrigada Imagina, a família de vocês é um exemplo pra gente Olha como são lindos esses seus filhos Verdade, né amor? Já pensou se a gente tivesse filhos iguais aos deles? Estudiosos, exemplo de família Que nada eles fazem o que podem só Filha, me passa um pouquinho do chá O almoço tava muito bom, né? Mas a gente tem que ir embora mesmo Quem é isso, João? Fica mais aí pra gente conversar Ah, é que você não mudou nada desde a época do colégio, né? Sempre querendo sair assim repentinamente, né, Pat? Maria, você sabia que o João era líder de um time de handball e fazia um sucesso com a mulherada? Ai, ele me falou assim, Jorge, inclusive ele quase casou com uma atleta de handball, uma namoradinha da infância Mas isso é porque ele não me conhecia também Verdade, verdade Mas agora a gente precisa ir embora mesmo agora Vamos então Gente, muito obrigada mesmo, viu? Foi tudo perfeito Obrigada, tá? Obrigada, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Voltem sempre Ai, a gente volta, né, amor? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legal isso que você fez aqui na sua casa, né? É bonza, o chinelinho, né? Nossa, o piso fica assim, um brinco, sempre limpo, né? Amor, a gente podia colocar na nossa nova casa, né? Podia, podia com banquinho Ah, o banquinho Esqueci de comprar o banquinho, ela quer por aí Juninho, Natália, vem despedir dos tios Pronto Ah, gente, obrigada, Patrícia, muito obrigada Obrigada Tchau, tchau Muito obrigada Tchau, gente, obrigada Vamos, tchau, tchau Você podia ser menos oferecida na minha frente, né? Pelo amor Você acha que eu não notei você olhando pra ela? Você pensa que eu sou cega? É, eu olhei pra ela assim, ela é bem bonitinha E daí? Vocês não querem parar de brigar? Você fica quieto e vai pro teu quarto Tal pai, tal filho Quem é você pra dizer isso? Eu quis dizer que ele é covarde igualzinho a você Que coisa, eu não aguento mais viver nessa família Que saco isso Olha aí, olha só o que você fez Nós vivemos juntos Ela é sua também Você me respeita O que foi que você disse? Oi, Juninho Tudo bem? Voltei Ai, gente, eu esqueci meu celular Será que eu posso pegar? Se vocês não se incomodarem É que isso Eu pego pra você Não tem problema Obrigada Desculpa incomodar a gente Que isso? Inclusive A gente tava conversando Que vocês poderiam ir mais vezes aqui visitar a gente A gente volta Obrigada Tchau, gente Obrigada Tchau, gente Nossa, amor Eu adorei os seus amigos Tomara que a nossa família seja igualzinha Tchau 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 Tchau